Ao referir-se à maneira como escreve, o autor demonstra ter, o autor da questão anterior, do texto do Drauzio Varela. E o que ele demonstra ter? Facilidade para se concentrar, mesmo em ambientes barulhentos ou movimentados, ele cita isso, mesmo nas vozes esganiçadas, então por enquanto essa está certa. Necessidade de um espaço tranquilo e reservado, ele não precisa disso, ele cita que tem autores que precisam. Determinação em adaptar as obras dos mestres, ele não fez nenhuma adaptação. Interesse em tratar de assuntos que não se relacionem com o exercício da medicina, muito pelo contrário. Autocrítica excessiva, era esse um dos medos dele, por isso que ele demorou para começar a escrever. Que o impede de ficar plenamente satisfeito, muito pelo contrário. A gente acabou de responder na questão anterior que ele fica feliz. Ele tinha autocrítica excessiva, mas pensou em escrever sobre o que ele vivia. Então, a correta é a letra A mesmo, a sua facilidade de se concentrar mesmo em ambientes barulhentos. 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 Legenda Adriana Zanotto